Nesta segunda, a galerinha do sítio recebe a visita de uma famosa cantora. Eu não acredito! A Diana vai mudar desde aqui no sítio! Mas eles precisam ficar ligados, porque tem gente preparando uma tremenda armação. Eu vou tomar o lugar da insorça da Diana e vou me transformar na maior cantora do Brasil! Nesta segunda, 10 da manhã, tem as emoções de uma nova historinha no sítio do Pica-Pau Amarelo.